Os 17 quilômetros da BA 398 entre a sede do município e a BR-101 foram totalmente recuperados e receberam sinalização vertical e horizontal Cerca de 460 veículos trafegam pela via diariamente, mas economia e segurança para condutores e passageiros Essa estrada está boa para trabalhar, graças a Deus foi reformada, que era uma buraqueira terrível Dá para a gente fazer o percurso em pouco tempo, que era muito demorado, quando a gente ia levar água para o pessoal E agora ficou bem Além das propriedades rurais às margens da estrada, muitas residências da área urbana também foram beneficiadas com a obra Este lavrador, que vive com a família a poucos metros da rodovia, falou da mudança Quem é que não gosta de ver uma coisa bem feita dessa? Tudo rapidinho, não quebra um carro Antigamente os carros eram quebrando, hoje em dia o pessoal fica feliz quando bota seus carros novos na estrada, porque está um tapete Com recursos do estado, 6 milhões e meio de reais foram investidos na obra entregue pelo governador Rui Costa Nós temos outros desafios, outras estradas prioritárias e urgentes Itapicuru é uma delas, meu compromisso com o prefeito Moreirinha e com o povo de Itapicuru A cidade de Banzaê também, que lá vai beneficiar o distrito de Ribeira do Amparo E a cidade de Banzaê, Ribeira do Amparo também, o acesso à estrada Na oportunidade foi anunciada a construção de um novo prédio para abrigar os cerca de mil alunos do Colégio Estadual Presidente Médici E a reforma da estrutura atual O governador visitou a unidade de ensino e o terreno onde será erguido o novo colégio Boas notícias para a comunidade escolar Vai mudar tudo, a gente vai ter a escola centralizada no local só Vai ter condições de a gente dar maior assistência a esses alunos Eles vão ter mais possibilidades como quadras, laboratórios, acesso à biblioteca Enfim, nós temos um alunado excelente e vai ter uma escola que realmente favoreça isso Ainda em Crisópolis, o governo entregou títulos de terra para 154 pequenos produtores rurais da região Através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural Eu esperava o título da terra que foi cadastrado lá no sindicato E eu fico feliz por receber E eu fico feliz por receber